Por que os protestantes são tão invasivos? Gostam de nos atacar? É uma pergunta muito interessante, viu? O que acontece com a situação dos protestantes sempre estarem aí querendo cutucar os católicos? Às vezes você está no seu canto normal de boa lá no seu trabalho, ou na sua escola, ou em algum lugar, e o protestante começa o assunto sobre religião, ele começa já atacando, já cutucando a fé dos católicos. E por que isso acontece? Queridos, porque a primeira coisa é que todo protestante se acha o conhecedor da verdade. Por ele se achar o conhecedor da verdade, ele também se acha o grandioso instrumento de Deus para libertar o povo da mentira, da enganação, da idolatria. Tanto é que você não vê um caso sequer de um católico invadindo uma igreja protestante, uma igreja evangélica, vou botar entre aspas, quebrando as coisas. Você não vê um católico invadindo nenhuma reunião protestante, quebrando alguma coisa, surtando. Mas você vê protestantes fazendo isso? Estou dizendo que são todos? Não. Mas por que isso acontece? Porque eles se acham os donos da verdade. E que todo mundo está errado e eles que estão certos. E por que eles têm isso? Porque, na verdade, isso é uma realidade católica. A igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. Então, é lógico que as seitas querem tomar isso para si. Tanto é que você não vê um caso sequer de um católico invadindo uma igreja protestante, uma igreja evangélica, vou botar entre aspas, quebrando as coisas. Você não vê um católico invadindo nenhuma reunião protestante, quebrando alguma coisa, surtando. Mas você vê protestantes fazendo isso? Estou dizendo que são todos? Não. Mas por que isso acontece? Porque eles se acham os donos da verdade. E que todo mundo está errado e eles que estão certos. E por que eles têm isso? Porque, na verdade, isso é uma realidade católica. A igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. Então, é lógico que as seitas querem tomar isso para si. Mas por que isso acontece? Então, as seitas querem tomar isso para si. E daí, nas formações, que inclusive eu já fiz parte por ser ex-protestante, lá se diz o quê? Nós somos treinados a ir até as pessoas e conscientizá-las do seu grande erro, em trazê-las para a verdade. Mas aí, quando você começa a raciocinar de fato com a visão bíblica, em que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade, Efésios 4, 5, que só existe uma só fé, um só Senhor, um só batismo, né? Você começa a ver que o protestantismo, ele está muito, mas muito distante da verdade. Por quê? Porque a verdade, ela não divide, ela une. Ela não é relativa. Não é uma coisa assim que muda de esquina para esquina, porque o Espírito Santo, ele não vai revelar duas coisas diferentes, uma numa esquina e outra na outra. Quando você conversa com um adventista, ele vai estruturar todo o argumento dele para mostrar que a igreja adventista é a verdadeira. Por que que fazem isso? Porque eles querem tomar isso da igreja católica, né? O assembleiano, o batista, o calvinista e por aí vai. Eles querem tomar, tomar. Toda seita quer tomar, certo? Isso da igreja. A igreja é coluna e sustentáculo da verdade. A igreja tem a verdade. A igreja católica. Ah, e é muito pesado dizer isso nos nossos tempos. Por quê? Porque o povo hoje está acostumado com esse falso ecumenismo, né? Com essa ideiazinha de que todo mundo é livre para acreditar do jeito que quer. Tudo bem, você tem sua liberdade. Agora, dizer que pelo fato de você ter sua liberdade de acreditar do jeito que você quer, isso não quer dizer que você esteja certo no que você acredita. Existe uma doutrina verdadeira, gente. Se existe um só Deus, existe uma só igreja. Existe uma só fé. Existe só uma doutrina verdadeira. Por mais que em nossos tempos exista esse relativismo, né? Que cada um tem a sua liberdade. Eu sei que todo mundo tem a sua liberdade de acreditar no que quiser. Agora, o fato de existir essa liberdade não quer dizer que todo mundo esteja correto. Certo? Se nós estamos falando de Daniel, por exemplo. Estou falando do Daniel. Aí eu falo que o Daniel trabalha na polícia civil, por exemplo. Aí o outro vai lá e diz que não, Daniel trabalha como pintor. Ora, duas pessoas estão dizendo coisas diferentes. Uma das duas estão erradas ou então as duas estão erradas. Certo? Então, a gente precisa entender que se estamos falando de um alguém, tem que falar de um jeito só. Às vezes tem duas pessoas falando sobre Deus. As duas estão erradas. Ou está lá duas pessoas falando sobre Deus. Uma está certa e a outra está errada. Vamos analisar uma coisa. Se nós estamos falando de um alguém, esta definição, estas características, elas precisam ser únicas. Se Deus é um só, a igreja tem que ser uma só, gente. A doutrina tem que ser uma só. Então, o que as seitas fazem? Eles querem puxar para si a autoridade que existe na igreja verdadeira. Entendeu? Por isso que todo protestante atribui ao Espírito Santo o que ele acredita. Não, isso aqui é o Espírito Santo que me mostrou. Por quê? Porque as seitas têm disso. Eles querem puxar para si algo que já é existente na igreja. Então, o protestante tem a ideia que ele está correto. Aí ele vai lá e fica cutucando a fé do católico. Ele fica atiçando, querendo ali fazer que o católico se converta. Então, os protestantes são treinados a enxergar os católicos como reféns da idolatria do diabo. Que estão sendo enganados pelo demônio. Entendeu? É por isso que eles têm essas atitudes muitas das vezes. Porque eles acham que você, católico, serve a demônios. Vamos ser sinceros. Pode ser o protestante mais educado que você conhece. No fundo, no fundo, mesmo que ele não transmita, ele acha que você serve a demônios por ser católico. Ele acha que você está sendo enganado pelos demônios. Enquanto que é o protestantismo, como diz Padre Pio, que tem porfundado o Lúcifer. Porque do jeito que Lúcifer se rebela contra Deus, o protestantismo foi uma rebeldia contra o Papa. Contra a igreja de Deus. É por isso, católico, se aprofunde no conhecimento bíblico e no catecismo da igreja. Eu tenho cursos para te ensinar melhor a responder protestantes. E tenho um e-book a partir de dois reais, extremamente acessível, só para ajudar a nossa missão. Fala comigo aqui, nesse contato que está aparecendo de WhatsApp, que eu passo para você a tabela atualizada de preços dos nossos materiais de estudo bíblico. Tenho certeza que vai te ajudar muito. Nós temos um curso para ensinar você a como montar uma pregação católica, você que tem o sonho de ser pregador. Como montar uma pregação católica, como passar uma pregação católica, como estruturar argumentos católicos. Até para você evangelizar nas redes sociais. E você que é catequista, aí na sua comunidade, tá bom? Também temos um curso em vídeo, com aulas, com lousa e tudo. Passo a passo a como responder os ataques protestantes. Fala comigo e compartilha esse vídeo. Deus abençoe.